salve rapaziada, comecei mais ouvindo massa pra vocês tô aqui jogando no meu telefone porque meu computador não chegou ainda e é isso se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto essa é a partida, não é pra pegar o dimer, sabe, mas eu vou fazer até pegar o dimer quando eu pegar o dimer, acaba o vídeo, beleza? bora que bora, agora que dá ai a 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